Música Aconteceu na sala de imprensa da ONU, no Rio Centro, uma entrevista coletiva para falar sobre os andamentos das negociações para a elaboração de um documento que será apresentado na próxima semana aos chefes de Estado. Veja como foi. Boa tarde, vamos começar a coletiva de hoje. Boa tarde, vamos começar. As negociações no documento final da Rio+, continuam. Nós temos hoje Nikhil Seth, que é o chefe da Secretaria da Rio+, que vai nos atualizar com relação à negociação e o que vai acontecer no futuro. E também o nosso secretário também de Outreach. A participação da conferência continua a crescer. Ontem à noite, soubemos que 7.441 delegados, 2.623 representantes de ONGs, 2.270 jornalistas e outras categorias também, que dá um número total de crachás de 26.879. É uma conferência muito grande, portanto. Temos aqui um texto do secretário-geral da Conferência Shazu Kang. As negociações estão continuando nos subgrupos, com progresso lento, mas contínuo. Os delegados estão se concentrando em fechar as lacunas das várias questões e tentando alcançar o máximo de resultados possíveis. Eu continuo a reforçar a ideia de termos sempre em mente o quadro mais amplo. Uma vez que as questões mais complicadas forem resolvidas, como a reafirmação dos princípios do Rio, meios de implementação e serviços de ecossistema, aí uma série de outros parágrafos também ficarão desbloqueados. Com relação aos comitês voluntários, aos compromissos voluntários, recebemos mais 29 registros e inscrições dos compromissos voluntários. Nós temos agora todos os stakeholders e organizações, incluindo ações tangíveis dos eventos paralelos. O Fórum de Sustentabilidade Corporativa vai abrir às seis da tarde hoje no Hotel Windsor Barra e vai continuar até 18 de junho, segunda-feira. Temos 2.500 participantes desse fórum e é o maior componente do setor privado de qualquer conferência da ONU na história. Os participantes incluindo 1.200 CEOs, presidentes, 500 representantes de governo, 300 presidentes de universidades, assim como investidores e líderes da sociedade civil que vão mandar recomendações de políticas e compromissos do setor privado para a cúpula da semana que vem. O release está disponível no centro de mídia. Um número significativo de compromissos pelas empresas já foram anunciados antes. Compromissos como a Unesco e Mass Holdings, é uma empresa da Sul da Ásia, vai fornecer educação de desenvolvimento sustentável em 30 escolas em Sri Lanka. Também a Unido e a Microsoft se comprometeram a estabelecer uma rede de treinamento de acesso à informática a empresários na área rural na África Subsahariana. Também a Penude, IMO e quatro empresas de navegação se comprometeram a reduzir o transporte de espécies prejudiciais na água de lastro dos navios. Também na Provence vão ajudar Burkina Faso, agricultores em Burkina Faso, a conseguir acesso ao mercado. E esses são só alguns exemplos dos compromissos que estão sendo assinados com o setor privado. Às seis da tarde, hoje, haverá uma comemoração do vigésimo aniversário da ECO 92. O presidente e o secretário-geral daquela conferência, Fernando Collor de Mello e Maurice Strong, estarão presentes na cerimônia. A cerimônia vai falar sobre os compromissos na Convenção de Biodiversidade e Mudança Climática e também para combate da desertificação. Isso vai acontecer na sala P32. Hoje haverá três outras coletivas, uma a uma da tarde. O Penuma vai lançar... Aliás, não, eu acho que isso é de ontem. Eu acho que esse é do briefing de ontem. Vamos dar... Não, na verdade, vamos passar o horário mais tarde. Às três e meia haverá um briefing dos major groups e às quatro e meia da Comissão de América Latina. O CEPAL e a Câmara de Comércio Internacional, o que as empresas esperam da Rio+, 20 e da economia verde, do mapa da economia verde. Eu agora gostaria de pedir que o senhor Seth nos informasse a respeito do avanço das negociações. Muito obrigada e boa tarde a todos os membros da imprensa. Eu garanti que antes de vir aqui, eu pudesse passar por cada um dos grupos de consulta, onde os subgrupos estão se reunindo. Há cinco reuniões acontecendo agora. Em cada sala, em cada uma dessas salas, eu senti um otimismo e um envolvimento construtivo. E em nenhuma dessas salas, me pareceu que as discussões estivessem chegando a um impasse. É essa sensação de otimismo, mas há também, em todas as salas, uma sensação de que o maior inimigo agora é o tempo. Como sabemos, os subgrupos têm até 10 da noite para terminarem o trabalho. Às 10 da noite, teremos a última plenária da preparação e, às 11, o PrEPCOM estará concluído. Como a Pragati falou, espera-se que, naquele momento, a responsabilidade pelo documento final passará para o Brasil, que será o presidente da conferência, que vão, então, ter a responsabilidade de decidir e de explicar para todos os participantes qual é o plano e qual é o programa para os próximos três dias. É claro que todos queremos que esse processo se conclua antes da chegada dos chefes de Estado e governo. Há muitas outras coisas acontecendo no Rio, no contexto dessa cúpula. Então, os Estados-membros também estão preocupados com o trabalho das delegações. Espera-se, portanto, todos esperamos que até o dia 19, no máximo, tudo esteja concluído. O tempo, então, é a questão mais importante. Há um sentido de urgência que o Biro passou para cada um dos facilitadores dos subgrupos. E, como eu disse, também um certo otimismo ainda cuidadoso e envolvimento construtivo. Portanto, a atmosfera é positiva, mas o tempo não está a nosso favor. E isso é uma restrição para as delegações que estão negociando esse documento. Como eu disse ontem, eu falei que houve progresso. E até 11 horas da noite ontem, 28% já foram concluídos. Mas essas estatísticas, na verdade, não refletem a compreensão, porque há muitos acordos pacote, trabalhando em vários parágrafos. E uma vez que esse pacote for resolvido, veremos que o acordo passará muito mais rápido. E esperamos que isso aconteça mais cedo do que tarde, para que a tarefa da presidência brasileira seja facilitada. Quando começarem a trabalhar com as negociações futuras, que vão começar amanhã. Essa é, então, a informação a respeito do processo, da atmosfera e da substância do que está acontecendo agora. E eu agora estou aqui à disposição para responder perguntas e entrar em detalhes o máximo possível a respeito do que vai acontecer nos próximos dias. Muito obrigada. Nikhil, vamos agora receber perguntas. Por favor, diga o seu nome e o da sua organização. Microfone, por favor, aqui na primeira fila. Richard Black, da BBC. Eu estava pensando, Sr. Settle, ou outro, por favor, explicar a situação em torno da delegação da Palestina. Porque, pelo que eu entendi, claro, e é uma compreensão parcial, eu sei que eles estão aqui, houve certas objeções. A presença dessa delegação, eu acho que isso não está oficial ainda, a participação dessa delegação. E eu gostaria de saber como essa situação está sendo resolvida. Como acontece em todas as conferências, esta foi um mandato da Assembleia Geral, e a Assembleia Geral adotou uma resolução que é chamada Resolução das Modalidades. Segundo essa resolução, a forma de participação foi explicada de acordo com as regras da Assembleia Geral. Isso tem implicações com relação à participação. Há uma outra fórmula que já foi usada antes, mas que não é um mandato específico da 66ª Assembleia Geral, que foi a que foi usada no Rio há 20 anos atrás e algumas outras conferências, que chamamos de fórmula de todos os estados. Essa fórmula inclui os países que não são estados-membros da ONU, mas são membros de organizações afiliadas e de outras, o que lhes dá o direito de participar de uma maneira um pouco diferente. Em alguns casos, eles são observadores e, em outros casos, participam como estado-membro. Dada essa ambiguidade, como essa conferência está no mandato da 66ª Assembleia Geral, ela não funciona de acordo com a fórmula de todos os estados, mas sim de acordo com o regulamento da Assembleia Geral. Isso cria, portanto, uma certa dissonância com relação às outras conferências anteriores. Até que isso esteja esclarecido, então, isso normalmente se reflete no regulamento da conferência, o tipo de mandato dado pelo regulamento. E isso, então, será informado a todas as delegações. E assim que tivermos certa clareza, poderíamos responder à sua pergunta. Por enquanto, portanto, isso não está explicado, devido aos precedentes, que são de um tipo, e por causa do mandato da Assembleia Geral, que dá instruções bastante específicas com relação à natureza desta conferência. Denise Galvani, ontem foi mencionado aqui o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e que esse seria um dos pontos sendo discutidos. Eu gostaria de saber se os senhores podem responder se esse princípio está sendo revisado, ou exatamente qual é o conflito em questão. Eu vou começar explicando um pouco o histórico dessa questão. No Rio, há 20 anos atrás, houve uma série de princípios que foram adotados. Um deles era este que você mencionou. Era uma parte muito importante também da Convenção de Mudança Climática. Ele incluía as várias responsabilidades, dependendo de onde se está na escala de desenvolvimento. Num país desenvolvido, tinha um anexo claro na Convenção de Mudança Climática, que identificava o que significa ser um país desenvolvido, e as outras que são economias em transição. Havia, então, uma série de responsabilidades, conjuntos diferentes, que dependiam da posição do país nessa escala. Segundo essa fórmula, havia certas obrigações e responsabilidades para cada Estado. O que houve é que a formação dos princípios do Rio tem uma implicação muito grande nas outras discussões. As delegações, portanto, principalmente nos países em desenvolvimento, às vezes argumentam que, sem essa formação, pareceria que eles estão considerando iguais aos outros grupos, mas eles, na verdade, não estão nesse estágio de desenvolvimento dos outros países. O que está sendo discutido agora é se todos os princípios do Rio devem ser reafirmados ou se deve haver referências específicas aos princípios específicos adotados há 20 anos atrás. No entanto, dada a gravidade e a importância dessas delegações, elas querem ver este princípio refletido mais uma vez no documento final. Isso é algo que provavelmente será decidido no nível político mais alto e é pouco provável que o nível atual das discussões seja capaz de resolver. Teremos de ver nos próximos dois ou três dias como essa questão da referência a todos os princípios do Rio 92 e as referências específicas a alguns desses princípios, como isso vai ser resolvido. Isso ainda está sendo debatido. Cláudio Ângelo, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de fazer a minha pergunta em português, se for possível. Eu gostaria de saber se já é possível prever quais são os temas que serão deixados para resolução pelos chefes de Estado. Hoje de manhã, a negociação sobre o arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável, durante a abertura da mesa, a chair fez uma referência que provavelmente esse tema seria deixado para resolução no segmento de alto nível, embora eles provavelmente tenham de estender as discussões hoje até às 10 da noite. É possível já ter um quadro do que vai ficar para frente? É difícil fazer uma previsão do que vai acontecer. Como eu expliquei no início, as aspirações da presidência brasileira é de que a maior parte do documento, se não todo, chegue a um acordo antes mesmo da chegada dos chefes de Estado ao Rio de Janeiro. Nós estamos esperando, portanto, que sob a liderança do Brasil, que irá assumir a presidência da conferência, também tendo a responsabilidade pelo fechamento desse texto amanhã. E é sua expectativa de terminar esse trabalho até o dia 19. Então, eu diria que não haverá tantas questões significativas assim para serem resolvidas mais tarde. É claro que eu posso estar errado. Mas aqueles pontos mais difíceis que eu relatei ontem, como, por exemplo, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, os meios de implementação, principalmente quando se refere às exigências de financiamento, algumas dificuldades também conceituais em torno da economia verde, o fortalecimento da criação de novas instituições, são aí problemas que aí estão e que vemos hoje, mas esperamos que eles desapareçam à medida que discussões mais aprofundadas aconteçam nos próximos três dias. E a grande expectativa é de que tudo esteja encerrado antes da chegada dos chefes de Estado no Rio de Janeiro, no final do dia 19 e início do dia 20. Uma pessoa ali, quarta fila. Bom dia, Sr. Sett. Fomos informados de que o G77 se afastou do grupo que estava debatendo a economia verde. O senhor disse que verificou que há muito otimismo e uma boa disposição de todos, mas me parece que é diferente disso. Eles estão preparando um novo texto em relação ao financiamento e mecanismos também de transferência de tecnologia para uma negociação. Ontem, o senhor disse que não era o momento para novos textos. Gostaria que o senhor comentasse, por favor. Cada moderador nos grupos de contato faz uso de uma abordagem diferente nas negociações. E o moderador daquele grupo específico que está examinando as metas do desenvolvimento sustentável e meios de implementação achou que, devido a diferenças na sala, talvez fosse melhor, ao invés de tentar negociar textos, já que eles ainda não estavam neste bom momento para esse tipo de negociação, ele achou que seria interessante promoverem uma discussão conceitual. E com base nessa discussão conceitual, se chegaria a um texto que iria refletir os conceitos daquela sala. Ele, então, tomou essa decisão, que foi bem sucedida, de certa forma, pois o texto que ele ofereceu, com base nessa base de discussões conceituais, veio a ajudar a progressão das negociações. E eu gostaria de concluir, então, que isso significa um sentido e um sentimento de otimismo cauteloso nas salas, inclusive dentro desse tema. O senhor poderia especificar como é a logística desta negociação? Nos próximos três dias, o grupo preparatório vai encerrar a sua atividade. Os negociadores, então, se encontrarão de forma informal ou eles poderão ainda redigir esses textos? Ou seja, quais são os modelos de negociação que são permitidos dentro dos protocolos da ONU? Todos os senhores conhecem os grupos preparatórios e os seus modelos. Hoje à noite, nós temos a expectativa de que haja uma declaração da presidência que irá assumir do Brasil, em que será detalhado o seu próprio plano em relação a como desejam conduzir o processo de negociações nesses próximos três dias. E neste momento, os senhores obterão muito mais detalhes sobre justamente como serão esses procedimentos, grupos, moderadores, como eles vão desejar continuar. É claro que há uma preocupação pela transparência, porque o sucesso disto até agora vem sendo esse comprometimento por parte de todos. Isto se aplica a todos. Governos, a abertura com que vimos trabalhando com a mídia e todos os outros processos. Então, este elemento de transparência, de abertura e inclusão em todas as conversações que eu mantive com os membros da presidência que virá, também houve a afirmação de que esta é uma grande prioridade, esta abertura. E como isto irá se traduzir em relação aos grupos que serão estabelecidos, os moderadores que serão designados e o quanto a própria presidência vai se engajar e o quanto a presidência vai delegar para terceiros, tudo isso ficará esclarecido hoje, entre as 22h e 23h. E quem não puder vir hoje, estou prometendo que amanhã, na nossa coletiva, também darei esses detalhes. Senhor Seth, para nós que estivemos em Copenhague, estamos vendo aqui alguns ecos do que aconteceu lá ao final das duas primeiras semanas de negociação, ou seja, um texto muito grande, muito complexo, com apenas algumas concordâncias parciais e muita coisa ainda por se fazer. E no horizonte, pairando essa dificuldade para os chefes de Estado. É claro que em Copenhague houve um grupo de chefes de Estado que se reuniu e não aprovou a versão oferecida daquela declaração em relação à cúpula. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, Copenhague está na lembrança de todos agora. E em segundo lugar, existe um plano B? Se isto não funcionar, há alguém que irá ainda apresentar algum tipo de plano e que poderá endossar um conjunto geral de princípios sem entrar nesses detalhes? O senhor trouxe para nós um exemplo da história, mas eu gostaria de trazer um outro exemplo. Vinte anos atrás, nós viemos ao Rio de Janeiro e eu acho que é uma comparação melhor esta, porque estamos examinando uma coisa bem semelhante em relação à natureza do resultado, um acordo entre Estados-membros. Não é muito parecido com o exemplo que o senhor trouxe. Aqui o jogo é diferente. O tipo de texto a que nós chegamos, a Agenda 21, os princípios. Até o último minuto, há 20 anos atrás, havia este mesmo sentimento. Será que nós vamos chegar lá? Eu me lembro que as últimas reuniões se deram sobre o arcabouço institucional. Na verdade, o desenvolvimento sustentável foi estabelecido nos últimos momentos. Os ministros sentaram-se 20 anos atrás para negociarem alguns outros princípios não vinculantes. Portanto, existe um paralelo bem forte. Mas o que eu posso dizer é isso, que ao conversar com os negociadores, vejo que não há grandes diferenças nesse momento. O grande problema é o tempo. Há uma grande disposição para resolver esses problemas. A vontade política está presente. Então, eu diria que este exemplo que eu estou trazendo de 20 anos atrás é provável ser mais próximo ao que está acontecendo do que o exemplo que o senhor trouxe. Não existe plano B, até onde eu sei. Existe um sentimento geral de otimismo de que até o dia 19 chegaremos lá. Uma pergunta. O cavaleiro ali atrás. O que acontece quando um país, estou fazendo uma pergunta mais genérica, toma a presidência em um fórum como esse. Podem ser feitas novas divisões de trabalho, por exemplo, existem dois grupos de trabalho hoje, pode ser subsividido ou então serem montados novos grupos de trabalho para que sejam discutidos apenas essas questões ideológicas que agora estão sendo discutidas nos grupos de trabalho feitos no formato anterior? A PrEP.com vai encerrar suas atividades hoje à noite, portanto, tudo o que foi formalizado para esse grupo será encerrado. São estruturas de trabalho informais, não são formais, são reuniões informais, conversações de corredor, conversações durante os almoços. São mecanismos que são usados dentro de um processo de se chegar a um acordo. Agora está se estabelecendo uma nova liderança, mas evidentemente uma liderança que vai se basear em modelos bem-sucedidos, o que funciona melhor, o que mantém a transparência desejada, o que vai fazer com que todos se sintam comprometidos e engajados em relação ao documento final. Esses detalhes ainda não foram me passados, mas eu tenho certeza de que qualquer que seja a modalidade adotada pela presidência, que certamente será semelhante à utilizada pela PrEP.com, embora possa ser diferente também. Eu diria então, um pouquinho de paciência, hoje todos ouvirão do Brasil sobre a forma como o Brasil pretende conduzir esse trabalho, quem a presidência desejará estabelecer para a moderação, porque todos os moderadores que trabalham nos grupos preparatórios conhecem muito bem as nuances das negociações em seus grupos respectivos. Se você estiver trabalhando sobre mar, sobre desertificação, sobre outros assuntos, aquele moderador que já vem trabalhando com aquele assunto há bastante tempo terá muito conhecimento das nuances daquela negociação. Então, eu tenho certeza que o governo brasileiro vai querer aproveitar e fazer uso desse conhecimento dos moderadores para poder saber quais são as melhores condições para prosseguir. Então, quaisquer que sejam as decisões, certamente serão baseadas nos processos que foram perseguidos até agora, mas cabe à presidência decidir. O Brasil vai decidir então quais foram os processos que eles querem aproveitar e aqueles que não valem a pena aproveitar. Eu sou Ana Paula, da RedeTV. Se eu entendi corretamente, o senhor disse que os moderadores dos grupos sobre os meios de implementação podem propor um texto novo, já que o texto anterior não estava avançando muito. Eu gostaria de saber quais são os princípios desse texto novo. Algumas metas novas, definidas, alguma coisa específica? O texto que foi proposto por Selvin Hunt, que é o moderador de Barbados, se baseou muito no texto existente e também veio a refletir todas as discussões conceituais que aconteceram. Se sua pergunta se refere à existência de valores, números e quantidades em dólares, a minha resposta é não. Nenhum valor em dólar foi mencionado nesse texto, mas houve referências a um arcabouço de mobilização de recursos e as questões então serão discutidas em torno deste arcabouço. Acredito que esta ideia do texto se refere basicamente à forma como se deve usar ou se pode usar todas as fontes de financiamento, não apenas através de governos, mas também através de fontes inovadoras, setor privado, para se verificar a possibilidade de estabelecer uma estrutura. É claro que o desenvolvimento dessa estrutura ficará para o processo posterior, mas uma estrutura que permita a reunião de todos os recursos que poderão contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, aí está a ideia básica, mas a forma como isso será aprofundado ou desenvolvido, isto ainda está por se negociar. Oi, Juliana Arini, da editora do Rio. Juliana Arini. Eu falo em português. Vocês estão falando que o tempo é o maior inimigo. Existe alguma negociação ou alguma possibilidade de algumas decisões serem deixadas para o ano que vem, para uma nova conferência complementar? Isso está sendo discutido entre as mesas ou não? Não, não há. Isso não está sendo discutido. Há, como eu disse, o otimismo de que nós poderemos concluir tudo o que viemos aqui negociar. O senhor que está com a mão levantada ali na quarta ou quinta fileira. Olá, Sérgio Léo, do Valor Econômico. Sr. Sett, como foi feito com as questões financeiras? Será que o senhor poderia explicar um pouco mais a respeito dos estágios das discussões sobre transferência tecnológica? Em que ponto essas negociações estão? Bom, vou fazer referência mais uma vez ao trabalho do grupo de contato de transferência tecnológica que está sob a presidência de Barbados. A última notícia que eu tive antes de vir para cá é que eles ainda não tinham chegado a essa sessão. A informação que eu tive é que a sessão sobre capacitação está praticamente concluída. Só há um parágrafo ainda pendente e, com relação ao comércio, eles estão próximos já de uma conclusão. E o único ponto é que, na questão de transferência de tecnologia, eles ainda não chegaram a esse ponto. Isso será discutido subsequentemente e eu terei mais informações a respeito amanhã. Deixa eu rapidamente verificar. Sim, eles vão se reunir de 6 às 10 da noite hoje, de 18 às 22. Então, será provavelmente nesse período que eles vão discutir essa questão específica. Bom, eu acho que isso conclui, então, o briefing de hoje. Muito obrigada pela presença. Você acompanhou a reapresentação de uma entrevista coletiva que aconteceu na sala de imprensa da ONU, no pavilhão do Rio Centro, no Rio de Janeiro, sobre a elaboração de um documento que será apresentado aos chefes de Estado na próxima semana. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.